Fala galerinha, beleza? E aí como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal Galera, também com o PES 2020 Mobile e hoje é dia de atualizar os eventos Então, vamos ver aí quais são as novidades dos eventos A gente já sabe que vai vir uns jogadores bem apelão Também tem uma grande expectativa aí pros 200 milhões de download do PES Mobile Então, cara, vamos que vamos Vamos conferir quais são as novidades, já vamos apertar aqui É, acho que, deixa eu ver É, hoje não tem substituidade, só na quinta-feira, cara Então, vamos lá Primeira notificação aqui, já vamos ver Ó, isso aqui é pra gente fazer o cadastro, cara Cadastro aí com 10 clubes e você vai ganhar aí 300 moeditas Depois a gente faz isso daqui Você entra no site e cadastra seu time Ah, e muito importante, lembra o time que você vai cadastrar, cara Porque muita gente se cadastrou aqui só por se cadastrar E quando foi ver pra jogar com o time no match day E você, ah, qual foi o meu time? Qual foi o time que eu cadastrei? Então, cara, muito importante Lembra o time que você cadastrou aqui, cara Muito importante Então, vamos ver aqui, fechar Ó, é, campanha, ó A celebração de 250 milhões de download Mano, muita coisa Fazendo o login todo dia você ganha 50 moedas No total você vai ganhar aí 350 A promoção vai aí, ó, do dia 17 ao dia 24 Promoção não, né? Você só entra e ganha Legal Legal demais Que vai funcionar como um bônus de login É, vamos fechar aqui E ver aqui quais são as outras novidades E aqui tá as novidades da semana E um clube que muita gente Mano, eu não sabia que ia vir Arsenal Olha aí Arsenal veio Eu não vi ninguém falando sobre o Arsenal Legal A maioria que tava falando era do Liverpool Atlético de Madrid que veio E do Schalke 04 Esses três vieram Legal Legal Aqui também temos a Box Que não é Box de Legends Temos o Match Day Com uma imagem nova Legal Europa em clube Legal Clubes da Europa, hein E tem outros clubes aqui do Match Day Como Arsenal e Schalke 04 Juventus x Bayern de Munique Celtic x Boa Vista E Manchester United Contra Nantes Legal, cara Parece que temos turnê É, cara Turnê Valendo várias premiações em dolo Então Vamos ver aqui Receber logo aqui Esses itens Então Vamos receber tudo Temos 60 moedas aqui 170 E hoje a gente já vai rodar Uma vez lá nos clubes select Além da gente ver A gente vai rodar, cara Vai rodar mesmo Vamos aqui no Open Challenge Vamos ver se mudou alguma coisa É Só os 75 e o GP Vamos voltar Dá aqui Match Day Ó Esse daqui é o Match Day O que veio com a nova capa Vamos dar uma olhada aqui Lendas do futebol Vale 400 Jogadores do seu Do seu time Legal Ó Temos premiações em Sylvie, cara Sylvie 500 pontos Gold E aqui já tá Aparecendo As moedas My Club Então Vai ter quantas? 20 20 40 60 É, vai ter as 100 moeditas É aqui nesses outros Match Day Nesses outros times Vai ter o que de premiação? Vai ter só É... Olheiro Legal Todos os outros que vai ter só olheiros, né? Só olheiros e preparadores Muitos prêmios especiais Então vamos tocar aqui Só pra gente ver O que que vem? Acho que vai ser turnê em dobro Com certeza Quando a economia coloca assim Porque é turnê em dobro É Como vocês estão vendo Turnê em dobro A partir, ó 6, 6, 6, 6 Legal Legal, legal Dois preparadores aqui, ó Em 29 mil você ganha dois preparadores de 100 mil Interessante Vamos fechar E vamos dar uma conferida Nos jogadores que vieram Destaque Vou ver qual o time Ó É, não veio nada demais Que de técnico Como eu tinha Vamos aqui nos empresários A box É de 300 jogadores Jogadores aí Legais Legais Mas que É da Champions League Com o tema Champions League Só que não pode aparecer, né? Europa, Clube e Estáticos Então Vamos fechar aqui E aqui já tá De primeira Assinal E se tem uma coisa Que muita gente quer É Aubameyang É Aubameyang E é o principal foco De todos De todos De todos Mas Essa semana Provavelmente Não venha rodar aqui, cara Não venham Daqui O melhor é ele Todo mundo quer ele Ou então O PP Um desses dois Mas o foco principal É o Aubameyang Quem não tem O foco principal É esse cara Vamos ver aqui Quem é Esses outros Daqui Daqui Que é o foco principal Tem esse zagueiro aqui Que é muito alto Deixa eu ver Acho que é só ele, cara Ah Tem o Harith também O Harith é muito bom O Harith é um Cara Pra mim O melhor daqui É o Harith Temos quem mais Esse MLG aqui Vai ter o nível 38 Deve ficar legalzinho, cara Vamos ver esse aqui Ah O Cutucu, velho Legal Eu tenho ele Bola bronze Acho que ele virou Bola prata, né? Legal Já marquei Alguns golaços Já fiz algo Muita gente passa raiva Com ele Bola bronze No online Legal Legal mesmo E esse zagueirinho aqui 1,80m Não é foco Vamos dar uma olhada agora No Atlético De Madrid, cara Atlético De Madrid Que tem um daqui Que é o Que todo mundo quer tirar Porque ele tem um Over absurdo Além dele ser um bom jogador Ele tem um Over absurdo Vocês falam Ah, o Black Não, não é o Black Apesar do Black Tá muito bom Não é ele Tem aqui Koki Nessa altura do jogo Eu acho muito improvável Ter alguém que queira o Koki Eu acho muito improvável Temos aqui Morata Que é um ótimo jogador também Finalização O cabeceiro dele É muito bom Tem esse outro Saú Ah, o Saú É um ótimo jogador O Saú É um jogadorzinho Interessante Porque ele pega em várias posições Em várias Mas nessa altura do jogo Também acho bem improvável Alguém querer ele Temos aqui o menino Outro 1,91m Pra quem tá começando agora É legal Não é um jogador Tão interessante É interessante Mas Pra quem já tem uma conta formada Não é mais tão legal E aqui é a box Que praticamente qualquer um daqui Que você tirar Você tá no lucro Praticamente qualquer um Visual Van Dijk Eu não tenho E eu quero muito Van Dijk Mano Van Dijk pra mim É o melhor zagueiro do jogo Indesparada Depois vem colibar ali Mas o Van Dijk É absurdo Tem muita gente que não gosta Mas eu respeito Mas o Van Dijk Pra mim é o melhor Temos aqui o Alisson O Alisson eu já tenho Então Nenhuma Não quero Eu tenho ele E não uso Temos aqui O Mané Mano O Mané É absurdo Se eu pegar o Mané Vai ser muito útil No meu time Porque Eu pego o Neymar Coloco como meio atacante E jogo o Mané Pra ponta Mano Eu gosto muito do Mané Gosto bastante Temos aqui Mohamed Salah Se fosse no pé de 2019 Eu diria que Ele ia virar Meu titular Mas Como tá o jogo aqui No pé de 2020 O Messi tá arrebentando Ele vai virar Banco Se ele vier pro meu time Banco do Messi Mas O Mané É show Show demais Finalização Velocidade Legal demais Legal Vamos voltar Temos aqui Henderson Muito bom jogador Ótimo Eu tenho ele lá na minha conta De noob a global Ótimo jogador Muito bom mesmo Vamos voltar E temos aqui Gomes Esse Fica 95 de over Muito bom Mano Ele tem 1,88m E ele joga nas duas laterais Não Não tô brincando Ele joga nas duas laterais Eu gosto dele demais No time gold Porque ele é muito versátil Tipo Se vier um zagueiro cansado Ele pode entrar lá Como zagueiro Se vier um lateral Direito ou esquerdo Ele faz as duas funções Muito bem Esse pra mim É um dos zagueiros Mais versátil Que tem no jogo E também Ele é muito rápido Muito rápido mesmo Desarma Mano Demais Se for botar Na conta Zagueiro mais versátil Do jogo Eu coloco ele Pra mim Ele é o zagueiro Mais versátil Do jogo Gosto bastante Temos aqui Alexander Arnold Deve ficar com Over Muito bom Arnold Que recentemente Virou bola preta Eu não entendi A Konami Ela colocou Arnold Como bola preta E ele ficou Com o mesmo Over Do bola gold Não aumentou Nem o over Quando fica full Mas Arnold É um ótimo jogador Ótimo Vamos aqui Vamos dar uma olhada Aqui É uma passe Alto muito bom Velocidade 85 Deixa eu ver O desarme dele O desarme dele Começa com 83 Legal E temos aqui Minamino Que é o Mais novo Contratado Do Liverpool É já tem um tempo Não é nem tão novo Assim Minamino Que era o companheiro Do Haaland Legal 24 anos Até o nível 22 E acho que fica 93 Full Legal Vamos voltar E já vamos Rodar nossa primeira Tentativa Lembrando que a gente Só tem uma tentativa Aqui Essa semana Eu vou rodar Em dois clubes Vai ser No Atlético de Madrid Para tentar pegar O João Félix E no Liverpool Mas a gente vai começar Aqui pelo Atlético Do Atlético de Madrid Lembrando que a gente Tem uma tentativa A gente só tem 170 Só dá para rodar Uma tentativa Então vamos rodar Uma tentativa No Atlético de Madrid E galera Fala aqui nos comentários Quem foi que você tirou Quem é o jogador Que você mais quer Essa semana Eu acho que É unanimidade Todo mundo vai Querer aqui João Félix Mas Vamos lá Muita gente quer Ir mano Essa lá Eu também quero Mas Meu foco principal É aqui João Félix Vamos lá Contratar E vamos ver Quem é a ferinha Que vai vir Para o nosso time Vamos ver Quem é a ferinha Pena direito Camisa 18 Acho muito difícil É Não é ele Vamos dar uma olhada Não conheci pela face Acho que é o zagueiro Vamos ver É o zagueiro Felipe Um metro e oitenta e um Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Monster E galera Fala aqui nos comentários Fala aqui embaixo Quem foi que você tirou Mas é isso Vou ficando por aqui Valeu e Fui Tchau